8 horas e 1 minuto pelo horário brasileiro de verão para você uma excelente manhã de segunda-feira começando muito bem. Eu já começo com uma ótima notícia para você que trabalha com o setor leiteiro aqui no estado de Mato Grosso do Sul para auxiliar a equilibrar o setor produtivo. Foi assinado no último dia 7 a assinatura do decreto normativo que regulamenta a redução da alíquota do ICMS que é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para comercialização interestadual do leite esporte e negociado entre empresas com pagamento à vista. E saiba informações completas sobre esse impacto do setor leiteiro no estado sul-mato-grossense nos próximos minutos do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Agrário, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruque. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia a todos. Vamos então comentar esses números, principalmente para o produtor de leite aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Esse ato traz benefícios não apenas à classe produtora do leite, mas para toda a cadeia e a sociedade. O governo entende a necessidade desse sentido. Jaime, bem-vindo aqui. Nós tínhamos dois problemas fundamentais. Um era a questão da queda do preço e um problema ainda maior que não se estava comercializando esse leite. Muitos produtores, em função do período da safra, não estavam conseguindo colocar o seu produto. Então, além de não conseguir vender ou vender a um preço baixo, nós tínhamos um volume que estava ficando retido nas propriedades rurais. Então, essa era uma preocupação grande dos produtores, que é uma atividade, que é uma renda importante, principalmente para a agricultura familiar do estado. Então, a nossa preocupação era como tirar esse excedente do estado de Mato Grosso do Sul. E, por outro lado, nós tínhamos uma outra pressão grande. Os laticínios tinham uma preocupação à indústria, que nós autorizássemos essa saída do leite para outro estado e eles ficariam sem o leite. Isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Na verdade, nós conseguimos, através da Câmara Setorial do Leite, foi um debate intenso, mas a gente conseguiu, pensando na cadeia produtiva, chegar num modelo de redução tributária. Para que saísse o leite spot do estado, nós tínhamos uma alíquota de 10,2. Isso que eu ia perguntar, de quanto saiu e para quanto foi? Ela era 10,2 na interestadual. Isso fazia uma retenção do leite no mercado interno e nós reduzimos para 1,44. Então, foi uma redução substancial dentro da ideia que a gente consiga realmente retirar esse excedente de leite do estado de Mato Grosso e consiga fazer avançar a comercialização. E isso é importante destacar, que ele sai através do laticínio. Então, hoje nós temos CIF em torno de 7 laticínios credenciados. Esses laticínios vão comprar o leite do produtor, vão fazer o seu beneficiamento naquele volume que ele já vinha operando e o restante eles vendem isso para outros estados. Então, a gente conseguiu atender a indústria e ao produtor e conseguir enxugar esse excedente que nós temos nesse período de sábado. E com isso vai desafogar, então, esse excedente que é a preocupação aqui do estado de Mato Grosso. Exatamente. Nós já começamos, a gente já sentiu aí, a partir de sexta-feira, começar a desafogar esse leite, levando esse leite para fora do estado. Então, a gente consegue equilibrar. É uma solução de curto prazo. A gente tem que deixar claro a todos os produtores. Até quando vai? Na verdade, houve um consenso só até janeiro. Inicialmente, nós tínhamos uma proposta até de fazer até março. Mas houve um consenso entre os produtores que, a partir de fevereiro, os laticínios aqui já têm condições de absorver todo esse volume de leite. Estamos abrindo uma nova planta. É que nós tivemos aqui no estado um fato específico. Nós tínhamos uma grande indústria que fechou. Só essa indústria, ela absorvia em torno de... Foi o que pesou mais, não foi, Jânio? Foi. Só essa indústria era em torno de quase 200 mil litros dia. E aí, o que aconteceu foi que esse leite ficou disponível no mercado sem ter uma demanda. Então, eu acho que a gente conseguiu achar um consenso entre os produtores para que a gente consiga ter uma ação emergencial e de curto prazo. E aí, nós temos que pensar no futuro, realmente, nós temos um programa que nós vamos lançar, que chama o Leite Cota, para que a gente, no período da seca, conseguiu elevar a produção e equilibrar um pouco mais essa produção. Mais uma boa notícia, então, ao produtor de leite aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Exato. Nós vamos lançar agora, já a partir de janeiro, fevereiro, esse programa, que é um programa de incentivo para tentar diminuir essa diferença. Hoje, entre o que nós produzimos na entre safra e na safra. Nós queremos, na verdade, manter a entre safra, mas aumentar o leite no período da entre safra. Que boa notícia. Então, acho que isso é fundamental. E aí, nós vamos dar um incentivo, então, para que a gente tenha um aumento, daquele volume de produção, que ele aumentar no período de entre safra. E aí, nós temos que dar assessoria técnica para esse produtor. Só esse ano, para você ter uma ideia, nós distribuímos mais de 100 resfriadores de leite no estado. Mais de 100 só esse ano. E isso melhora a qualidade, consegue dar uma regularidade de produção e nós queremos focar também na produção. Nós precisamos aumentar a produtividade média por animal no Mato Grosso do Sul. Esse é um ponto fundamental para o estado. Jaime, será que com essas medidas, o estado de Mato Grosso do Sul, que já foi o 11º na posição, agora encontra-se em 16º, conseguirá recuperar e alcançar um bom patamar novamente? Essa medida emergencial de curto prazo, não. Mas a gente tem, no médio prazo, nós queremos exatamente através dessa política pública, que nós chamamos de programa cota, sim. Nós precisamos recuperar a produção e, para isso, nós estamos fazendo também. Nós estamos escolhendo 19 municípios que são, nós estamos chamando de Rota do Leite. Essa Rota do Leite, nós estamos fazendo trabalho com a SUDEC, com o Ministério da Integração. E nós vamos focar nesses 19 municípios, focar nesses produtores, para que a gente consiga retornar aí um reposicionamento no ranking. Reposicionamento, né? E para o ano estar acabando, estamos aí pouquíssimos dias para fim dar 2017. Foi um ano de muitos desafios, não é mesmo, Jaime? É, foi um ano difícil, acho que para todo mundo, em todas as áreas dos negócios, do agronegócio do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Mas eu acho que, do outro lado, quando você tem um ano difícil, também o poder público é muito acionado, seja ele federal, seja ele estadual. E nós, realmente, trabalhamos muito para redefinir uma política pública no Estado, fazendo ações emergenciais. Tivemos a questão da crise da carne, conseguimos superar. Agora estamos com a questão do leite, vamos conseguir superar também. Então, foi um ano difícil, mas foi um ano também que se uniu muito, tanto o setor produtivo, a agricultura familiar, o agronegócio, com o poder público. Acho que se buscou muitas ações conjuntas, acho que isso é positivo. Exato. E a gente tem uma perspectiva de 2018 aí, que está vindo no Mato Grosso do Sul, uma safra, a gente acredita, muito boa. Nós tivemos aumento de produção, vamos ter uma sinalização de uma produção de milho maior. E, principalmente, tem uma série de investimentos na área do agro acontecendo. Suinocultura, agricultura, expansão de indústria. Então, acho que em 2018 as perspectivas para o agro são positivas. São bem positivas. Então, deixo um recado para o produtor, principalmente de leite, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que teve essa ótima notícia, redução da líquida do ICMS. Ano que vem já tem esse programa que também aí, com certeza, vai elevar o patamar do leite no estado de Mato Grosso do Sul. Um recado final, então, para os nossos telespectadores que trabalham com leite. Bom, nós queremos falar a todos os produtores de leite, grandes, pequenos, mas principalmente também a agricultura familiar, que essa foi uma medida emergencial. Mas o governo tem uma grande preocupação com leite, sabe a importância do leite na renda desses produtores. E, consequentemente, quero colocar à disposição tanto a Graer como o Iagro, que são os nossos órgãos que estão diretamente voltados a esse produtor, para que a gente consiga fazer uma ação de melhoria da qualidade, melhoria da produção, aumento da produtividade, aumento da questão genética do rebanho. E, para isso, o estado vai colocar toda a sua equipe, para que a gente reposicione o Mato Grosso do Sul no ranking nacional. Já certo. É o leite ganhando destaque aqui, findando 2017, com uma ótima notícia para quem é aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Nós conversamos aqui com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc. Muito obrigada pela sua presença e a gente espera trazê-lo com mais boas notícias aqui para o estado. Muito obrigado e bom dia a todos.